Oi meu povo, tudo bem, hein? Gente, no vídeo de hoje, vou dar uma faxina e também uma... Não é que é o nome? Organizada aqui no estúdio, até falei com vocês lá pelo Instagram E foi até pra vocês não deram a ideia, porque eu nem ia gravar, preciso arrumar, tipo assim, ó Ó o tempo tá aqui E aí vocês falaram, ah Jéssica, grava, né, e tal E aí, resolvi gravar então pra vocês Eu cheguei aqui agora, já tô tocando aqui álcool em tudo, minha mão já está com o cheiro de cloro Terei uma ajuda extra Ih, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá, pera A gente deixou essas sacolas aqui no chão, já tá com o álcool ali Aí eu preciso só desinfetar um pouco aqui, porque o que que acontece? Tô tirando já o sapato direto aqui, né, pra não entrar com coisa lá Aí eu comprei álcool pra jogar junto com a água e ficar passando aqui Talvez até deixar um pano ali, né, gente Comprei o quê? Comidas, eu estava sem comidas pra cá Aí eu comprei algumas comidinhas, torrada e bolinho, esse bolinho aqui Mas o quê? Nem lembro Eu comprei esse álcool, é álcool, não sei, é lisoforme cloro gel Mata 99,9 dos germes e bactérias Olha, se ele não morrer com isso daqui, não sei E também álcool 70, pra ficar tacando em tudo Aí o que que a gente precisa fazer? Olha, eu tô gravando aqui embaixo, tô gravando o quê? Os dogs, ao invés de gravar a minha pessoa Preciso arrumar essa bagunça, botar tudo no lugar que isso que eu tava lá em casa Aí o que que eu vou fazer? Eu vou, eu trouxe tudo pra cá, consegui trazer tudo hoje Pra ajeitar aqui e levar mais algumas maquiagens pra lá, né Porque eu não vou ficar gravando aqui sempre Então tem que ter maquiagem lá em casa também Só que eu vou trocar, porque eu não aguentava mais Ver essas maquiagens aqui hoje com vocês também, não Sempre as mesmas, sabe? Eu gosto sempre de ir modificando, né Vou dar essa ajeitada agora Vou também tirar algumas coisas pra desapego Eu espero que vocês gostem desse vídeo Já clica no gostei se gosta desse tipo de vídeo Compartilha com suas amigas E bora além E eu que estou aqui, tentando entender que só é esse que nunca teve esse sol aqui batendo aqui, gente Porque eu tô aqui há menos de um ano, né E aí, então assim, eu não peguei todas as épocas do ano Aí o sol fica girando Obrigada Só fica girando, girando, girando Eu não sabia que esse sol batia aqui Geralmente batia lá do outro lado, ó Aí eu agora tô batendo aqui, assim É bom que eu tenho que deixar fechado Por conta da penteadeira, né Até o chão pode também coisar, não pode? Vou começar tirando as coisas daqui de cima Guardando Ai, isso aqui Ah, adoro esse cheirinho, gente Meu estúdio tem esse cheirinho aqui Eu tenho dois Só que tá acabando Um tá ali E o outro tá lá do outro lado Aí tipo, entra aqui e já tem esse cheirinho gostoso Isso aqui é da Etna Como é que é o nome disso aqui? Difusor Eu vou deixar aqui no chão mesmo Tá fechado, inclusive Daqui a pouco eu amo Não, em detalhe Eu desacostumei com os locais Aí eu não sei, tipo Onde fica cada coisa, sabe? Gente, vou começar aqui Com as paletas Já peguei até algumas aqui pra dar Essa aqui eu tô com uma dó de dar Mas o que que acontece? Ela tem a embalagem da coisa mais linda O cilhozinho parece meus cílios Por isso que eu queria guardar Mas eu quase não uso esse tom aqui Porque é muito frio E muito frio, assim Esses tons frios não ficam legais Assim no meu tom de pele, sabe? Então pra que que eu tô guardando? Só por causa de dó? Não dá, né? E eu trouxe aqui as paletas pra guardar aqui também Que tá bom na casa Eu não sei como que eu vou guardar Eu vou começar então A mexer nessa parte aqui de paletas Pra minha parte mais difícil, gente Porque eu tenho dó de dar as paletas Eu gosto muito de paletas Vamos ver o que que tem Tá arrumada essa parte, né? Não Olha a organização Tudo organizado por nome Data, vencimento, ó Não dá Olha que coisa mais linda Não sei como fazer da minha vida não Jéssica, faz sorteio Vou fazer Depois eu volto pra lá Mas agora Vou pegar essas coisas Vou botar tudo ali pra cima Pra começar a arrumar, sabe? A gente também quer botar o chão Então tem que tirar tudo daqui de cima, né? E aí eu já vou aproveitar Ali pra vocês viram, né? Já tá achando Já tá achando algumas coisas pra desapegar E daqui Também vou tirar algumas coisas pra desapegar Por exemplo, ó Aqui eu tenho vários corretivos, gente Que são muito mais claros, tá vendo? Eu fico com dó porque é importado Mas, ó, é daí Aí eu não consigo usar e não uso E fica aqui, entendeu? Então, vou tirar pra dar Esse aqui também da Diamond Esse aqui é muito claro também pra mim Esse aqui é escuro da Ruda Olha, vai ter desapego da Ruda Mas é porque tá escuro pra mim Outro que eu não consigo usar é o da Boca Rosa Então, pra que que está aqui, ô? Bebezinho Esse aqui fica rosado É aquele que eu amo Da Maybelline Só que ele fica rosado no meu tom de pele Isso aqui é a cor Medium Eu sempre usei ele, na verdade Só que depois que eu descobrir o meu tom de verdade Não consigo mais usar ele Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Meu Deus do céu, meu Deus do céu, é pesado E aqui atrás, batei algumas coisas, isso aqui é da Michelle no caso, mas tem coisa aqui, tem coisa aqui pra baixo também, meu Deus, eu vou fazer várias caixinhas, sabe, pra ir sorteando e desapeguendo pra vocês. óp統 delighted e ätta estamos aqui, viu, mutta o mesmo, ok, tutti-lui eu vou months off-receram e também, iremos, né,ktego e 2001, ontem, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clica no gostei, compartilha com suas amigas e até o próximo vídeo, beijo tchau